Começa agora mais um programa Vida e Saúde na TV. Hoje eu converso com o Dr. Normando Scaraboto. Ele que é cirurgião dentista e vai nos detalhar sobre a estética dental. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Obrigada por nos receber em sua clínica. Imagina. Doutor, detalhe para o nosso público quais são os tratamentos hoje possíveis, né? Para termos um sorriso jovem, bonito e saudável. Claro. Bom, existem muitos tratamentos na estética odontológica disponíveis hoje para toda a população. Isso pode variar desde um simples clareamento dental, uma gengivoplastia, que é a plástica de gengiva para deixar todos os arcos gengivais perfeitos, recuperação de mordida, quando a pessoa às vezes perde um pouco a dimensão, que nós chamamos de dimensão vertical, né? Então, às vezes a pessoa perde isso por conta de muitas restaurações e, consequentemente, se desgasta os dentes da frente. Enfim, existem inúmeros tratamentos possíveis hoje. Mas o que eu costumo dizer é que o que importa não é o tratamento, mas sim o planejamento correto para você atingir a excelência estética, tá? Entendi. E como que é essa excelência estética? Às vezes o que o doutor acha muito bonito, o paciente não acha. Exatamente. É esse o ponto que pega. O que eu costumo dizer para os pacientes é o seguinte, o sorriso, o seu sorriso está dentro de você. Então, a minha função é simplesmente trazer isso para fora, é mostrar isso. Então, claro que eu tenho que definir alguns pontos, tá? Mas eu tenho que ver dentro da estética da própria pessoa e trazer isso de volta. Então, todo tratamento estético deve ser ajustado para que o paciente fique feliz e não o dentista, porque afinal não sou eu que fico com o sorriso o dia inteiro, né? Claro, doutor. Agora, uma grande novidade na estética, né, doutor? Sem dúvida é a faceta de resina. A gente quer entender o que é a faceta de resina e como que ela funciona. Claro. Bom, corrigindo só um pouquinho, a faceta em resina direta, ela já existe há muito tempo. Existem alguns professores muito renomados, como o professor Naciso Baratielli, o professor Luiz Antônio Felipe, com quem eu aprendi as facetas em resina. O grande diferencial que eu realizo no consultório é o fato de você conseguir trazer uma estabilidade estética em apenas uma sessão de até no máximo quatro horas. Ou seja... Quatro horas? Exatamente. Que ótimo, viabiliza tudo, né? Com certeza. A ideia é que o paciente saiba como ele vai ficar. Então, você vem e resolve tudo de uma vez só. Mas como é que funciona, doutor? Em quatro horas? Como que... Detalha pra gente, um passo a passo. Sim, é bem simples. Como eu disse antes, o que é necessário é um bom planejamento. Então, pra esse planejamento, é moldado o paciente pra que eu tenha um modelo de gesso. Que aí eu posso ficar com a pessoa mais tempo, porque o gesso, afinal, não reclama, né? Eu posso fazer o que eu quiser e eu posso testar. Então, eu faço todo esse desenho em cera no gesso. Então, eu desenho como deveria ser o sorriso da pessoa. Feito isso, com esta base desenhada, é transferido pra boca da pessoa e eu faço dente a dente com a resina. Como uma escultura. Então, eu vou esculpindo manualmente, dente a dente. Nossa, que ótimo. A gente vai ter a oportunidade de mostrar essas imagens aqui no nosso programa, né? Sem dúvida. Doutor, e como que é a resistência desse produto, da resina? Perfeito. Bom, a resina, diferentemente da porcelana, ela tem as características próprias dela, né? A resina, ela é um pouco mais plástica do que a porcelana. Ela é resistente? Sim, ela é resistente. Vai ser uma resistência muito grande, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quais são esses cuidados? Claro, você não vai querer comer uma castanha com o dente da frente ou algo desse tipo. Mas, de maneira geral, é uma resistência muito semelhante à do seu próprio dente. Nós jamais devemos cortar fio ou qualquer coisa do tipo com dente, de qualquer maneira. Mas, tomando alguns cuidados, você não vai ter problema nenhum com uma faceta de resina. Tem pessoas, doutor, que adoram tomar um vinho, um café, um chá. Pigmenta? Sim, pigmenta. Pigmenta como o próprio dente, tá? Essa é uma das diferenças entre a porcelana e a resina. A resina, por ela ter uma, como nós chamamos de matriz orgânica, ela absorve um pouco o pigmento. Da mesma maneira que o seu dente absorve. Então, ela vai ter um índice de pigmentação muito próximo do seu dente, tá? A porcelana, por sua vez, ela não é só pigmenta. Ela vai ficar daquele mesmo jeito durante 20, 15 anos. Então, essa é uma das grandes diferenças. Mas, não é uma pigmentação que inviabilize, não, daqui a um ano, dois anos vai estar pigmentada ou qualquer coisa. Não, ela tem uma durabilidade razoável. Eu costumo dizer para o paciente que, por volta de 5 a 7 anos, se ele cuidar muito bem. Sim, sem dúvida. Que ótimo. E também, acho que a partir do momento que pigmentou um único dente ou os dois dentes da frente, você pode voltar e fazer somente aqueles dentes. Claro, claro. A vantagem desse processo, existem algumas vantagens frente à faceta de porcelana, tá? Eu vou detalhar rapidinho. A faceta de porcelana, você precisa realizar um desgaste no dente para que eu tenha volume para que essa faceta seja encaixada, tá? É ruim? Não. Você vai ter um dente bonito e um desgaste para o resto da vida e você vai manter daquela maneira. Eu faço isso? Depois de muito critério, sim. Mas a grande diferença com a faceta de resina é que eu praticamente não preciso de desgaste. Não tem desgaste. Então eu consigo realizar, trazer essa estabilidade estética para o paciente e a partir desse momento que ele tem certeza, olha, esse é o sorriso que eu sempre quis. Aí sim, depois de 5 a 7 anos que ele está com sorriso, olha, tudo bem, doutor, agora eu quero fazer de porcelana. Ah, tudo bem, então agora eu faço. Por quê? Porque eu tenho certeza do que está acontecendo. E um outro motivo é que a faceta de resina tem um custo cerca de 4 vezes menos do que uma porcelana. Isso que eu ia comentar para o doutor. Viabiliza para todos, então. Exatamente. Acaba viabilizando para todo mundo. E uma outra vantagem que é o que eu proponho para os meus pacientes é assim, vamos realizar a faceta de resina, trazemos a estabilidade para o teu sorriso, você fica de 5 a 7 anos com esse procedimento e nesse período você pode se capitalizar para que depois você troque por porcelana. É porque ele nunca mais vai querer ficar sem esse sorriso novo, esse sorriso jovem, esse sorriso bonito, né? Exato, sem dúvida alguma. E no máximo que pode acontecer daqui 5 a 7 anos, se ele ainda não tiver essas condições, é simples, é só trocar novamente em uma sessão de 4 horas com toda a resina novamente. Nossa, muito bacana, doutor. E todos podemos fazer ou tem uma indicação? Não. A partir de que idade? Todos, todos. Todos podemos fazer. É claro que isso é mais indicado para pacientes adultos. É óbvio porque tem que ter uma estabilidade. Mas sim, existem pacientes, como eu disse, isso eu uso como uma técnica para que eu traga uma estabilidade estética imediata. Porque o grande queixo dos pacientes aí é o dentista e nunca vê o resultado, né? Então demora esse tratamento. Então você vê em uma sessão única de 4 horas, você já tem a estética que você quer. Esse é o grande diferencial. Então inclusive... Então para as pessoas que estão com uma festa marcada, um casamento marcado, acho que tem muita indicação, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas inclusive para pacientes que até tem próteses de cerâmica que não estão adequadas ou em qualquer maneira, inclusive pacientes que tem até ausência de dente, eu consigo estabilizar com a resina. Por quê? Às vezes, por exemplo, o paciente não tem um pré-molar e ele não está com a situação adequada para fazer um implante ou ainda não quer fazer a prótese porque demora muito. Então como eu tenho que ter essa estabilização estética, eu consigo fazer em resina um pôntico provisório para que ele tenha essa estética imediata. Então para qualquer paciente, na grande maioria das situações... E ele vai conseguir mastigar? A mastigação dele melhora, né? Assim, na mastigação não vai influenciar isso, eu brinco que é um dente para leitura, é um dente só para ele ver. Então eu estou te exemplificando isso porque pode abranger inúmeros casos, tá? Então nós conseguimos atingir a estabilidade estética o mais rápido possível, sem dúvida alguma. Nossa, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Doutor, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Obrigado, imagina. É o programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você. Vida e Saúde na TV